Começa neste domingo em Coromandel a Jornada Diocesana da Juventude. Eu converso agora com o Lucas Rodrigues, membro da equipe da divulgação, para dar mais informações sobre essa jornada. Lucas, como é que vai ser divididas as etapas de programação durante todo o dia? Boa tarde, Clarice. Então, durante o evento a gente começa com o credenciamento pessoal que virá de todas as cidades da diocese para esse grande evento nosso aqui. Então, às 7h30 da manhã, esse credenciamento que se segue pelo café da manhã. Às 9h da manhã a gente tem a celebração eucarística com o nosso bispo Dom Cláudio e após a celebração a gente tem uma grande pregação com o Dalvin Margalo falando sobre a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Após o almoço, a gente tem dois momentos muito importantes, que é a finalização do gesto concreto, onde esses jovens de toda a diocese de Paz de Minas eles trarão um texto, no qual eles escreverão também uma mensagem e essa mensagem, esses textos serão enviados para a diocese de Parintins, no Amazonas. Uma forma também de evangelizar. E após a finalização do gesto concreto, será realizada a divulgação de onde será o local da próxima jornada, que é um momento muito esperado do evento onde o pessoal que irá receber, eles comemoram, faz a maior algazarra lá por esse anúncio. Lucas, esse evento é destinado especialmente para os jovens. E onde ele vai acontecer aqui na cidade de Coromandel? Então, esse evento reúne toda a juventude da diocese de Paz de Minas, então virá jovens de diversas faixas etárias para celebrar com a gente. E ele vai ser realizado no Parque Exposição Antônio Daguer, justamente pela quantidade de pessoas. Estávamos esperando um número de em torno de 1.200 jovens e fomos surpreendidos nas inscrições com um número de cerca de 2.500 jovens, que é uma alegria para nós receber todos também. Com certeza, muito obrigada pelas informações e um excelente evento a vocês. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.